Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. Eu sou a professora Kátia Rocha, de São Gabriel, estou trabalhando com vocês esse componente curricular até o final de outubro, certo? Para nos prepararmos para essa prova do Enem. A nossa aula de hoje é progressões aritméticas, a nossa vigésima primeira aula desse módulo números e nós começamos um contexto histórico dessas progressões na sequência dos assuntos da outra aula, que era sequência numérica. Então, essa história das progressões aritméticas, elas foram estudadas desde muito tempo. Desde os antigos povos lá dos babilônios, já se falava em progressões aritméticas, certo? Como que foi que essas progressões se estabeleceram? Os povos, eles precisavam de alguns padrões para os plantios. Então, aconteciam enchentes do rio Nilo, por exemplo, isso onde os egípcios, há 5 mil anos atrás, eles observavam qual era o período que ocorria essas enchentes para poder implantar na época certa. E assim, eles garantirem os seus alimentos também, da cada período. E os egípcios, então, precisavam saber quando é que ia ter inundação desse rio, certo? E precisavam conhecer que padrão era esse, quando é que esse rio enchia e quando é que essa enchente acontecia, certo? Bom, então, o que eles faziam? Eles observavam que o rio subia logo depois que a estrela Sirius se levantava a leste, um pouco antes do Sol. Notando que isso acontecia a cada 365 dias, os egípcios criaram um calendário solar composto de 12 meses, de 30 dias cada mês e mais 5 dias de festas, dedicados aos deuses Osíris, Horus, Sete, Ísis e Néftes, certo? Então, desde aquela época. E os egípcios dividiram ainda esses 12 meses em três de quatro meses, três estações de quatro meses cada uma, que era o período que eles tinham para semear, era um período de crescimento, um período de colheita. Eu contando essa história para vocês, o que a gente consegue relacionar com a nossa vida? Lá de 5 mil anos antes de Cristo ainda, o que a gente consegue relacionar? Que esses calendários se estabeleceram, anuais, e que nós usamos até hoje, certo? E aí também as estações do ano, tudo por quê? Porque havia uma necessidade de organizar a vida daquele povo, certo? Esses relatos estão no papiro de Hermes, que é o mesmo papiro de Hind, que a gente já trouxe aqui para vocês em outros momentos. Então, são papiros que essas escritas estão ali guardadas. E os pitagóricos, lá no século XVII antes de Cristo, também deram a sua contribuição através dos estudos do som. E eles concluíram que a vibração das cordas produzia uma frequência. E essa frequência também formava uma sequência numérica. Então, vejam que nós saímos da agricultura para a música, certo? E ainda estamos falando de sequências numéricas. As sequências numéricas criadas por Fibonacci, que nós vimos também na outra aula, davam continuidade aos estudos e, de alguma forma, as progressões estavam presentes em diversas pesquisas. Nós falamos disso na biologia, nós falamos destas sequências na matemática, na engenharia, agora na música, na agricultura. E Gauss, Karl Friedrich Gauss, que é este senhor que está aqui, foi um dos maiores gênios da matemática. Chegou a ser chamado de príncipe da matemática. contribuindo de vez para a introdução dos cálculos sobre progressões. Então, já agora no século, século XVIII, né? Então, final do século XVIII e início do século XIX, certo? Então, qual é a historinha que a gente conta sobre esse menino Gauss? Certo? Eu vou contar a historinha e vocês vão lembrar. de ter escutado ou por algum prof, ou até mesmo ter lido em alguma história. O professor de Gauss, ele havia ficado muito chateado com a turma deles na escola. E aí, estava muito barulhento, estavam bagunçando lá. E ele aplicou uma tarefa e disse assim, essa tarefa vai ser bastante demorada, eu vou dar como castigo para esses alunos. Os alunos deveriam encontrar uma soma sobre a pena de quê? Se não encontrassem a soma daqueles números, eles ficariam de castigo, certo? E o professor disse, vocês vão somar todos os números do número 1 até o número 100, certo? Fazer a soma desses números. Pode passar, por favor. Ele tinha certeza, né? O professor tinha certeza que aquilo ali ia demorar. Ah, os alunos iam parar de bagunçar e iam demorar. Porém, o que aconteceu? O Gauss, esse menino, ele resolveu o problema em aproximadamente 5 minutos. Em 5 minutos ele estava pronto. O que ele fez? A estratégia dele foi muito inteligente. Ele observou que se ele somasse as extremidades do número, ele somou o 1 com o 2, deu 3. Aí ele somou o 3 com o 4, deu 7. Aí ele disse, não, mas só um pouquinho, vou mudar a minha estratégia. Porque assim eu vou ir muito longe mesmo, né? E ele começou a analisar que essas somas dos pares formados pelo primeiro e último número da sequência eram sempre a mesma. Então, se ele somasse o 1 com o número 100, dava 101. Aí ele somou o número 2 com o número 99, deu 101. Somou o 3 com o número 98, deu 101. Somou o 4 com o número 97, deu 101. E ele começou a observar que havia um padrão ali, certo? Então, esse padrão significava que, nesse total de 100 números, ele ia somar 50 vezes, né? E ia dar o número 101. Então, o que ele fez? Ele fez o produto entre o 50 e o 101. Porque eram 50 somas que ele ia fazer e ele ia obter esse 101 quanto resultado. E ele disse para o professor, então, que esse resultado era 5.050. Aí o professor ficou surpreso, né? E disse que estava realmente correto aquilo ali. E ele já ficou conhecido como o menino, né? O menino Gauss, o menino que havia surpreendido o professor. Certo? Então, é uma historinha que é uma historinha curiosa. É uma historinha que, como eu disse para vocês, está presente na história da matemática. Ela nos encanta, né? Então, quando a gente traz essas histórias, é no sentido da gente poder perceber que essa matemática está no nosso cotidiano. Ela está presente no nosso dia a dia. É que a gente só precisa deixar fluir. Ao invés de deixar ela... Não quer saber de matemática. Não, deixa fluir. Conhece um pouquinho da história. Ela te apropria do que aconteceu na nossa sociedade, na nossa civilização, que tu vai ver que ela está presente todo dia, toda hora, em várias situações que nós usamos. Certo? Então, essas progressões, elas representam uma importante referramenta, pois sua aplicabilidade se encontra em situações relacionadas à matemática financeira. Matemática financeira, a gente também já conversou um pouquinho sobre isso aqui nessas aulas. Nós falamos sobre juros, nós falamos sobre porcentagem, né? E ainda falaremos sobre matemática financeira, porque ela também está muito presente nas nossas aulas. E esses juros, eles também estão relacionados às progressões e principalmente os juros compostos, certo? Que eles estão ligados às progressões geométricas. Vejam que eu trago para vocês progressões aritméticas, que é o nosso estudo hoje. E eu já falo para vocês em progressões geométricas. Essas progressões geométricas, a gente também, ultimamente, tem escutado bastante em crescimentos geométricos. E é crescimentos aritmétricos. Que diferença nós vamos constatar que existem entre esses dois, essas duas progressões, até o final destas duas aulas de progressão aritmética e progressão geométrica. Na aula de hoje, então, progressões aritméticas. O que que nos remete? Nos remete a um desenvolvimento gradual de um processo ou de uma sucessão, certo? É aquela que nós chamamos de PA. Então, progressão aritmética. Ah, vai ter PA. Vai cair PA na prova, professora? Vai cair PA na prova, tá? Então, em matemática, essa PA nós chamamos de sequência. Então, é uma progressão, é uma sequência numérica, certo? E ela é aritmética. Ela é aritmética porque ela envolve uma soma, certo? Vamos observar esses volumes aqui, essas caixinhas que estão empilhadas, para nós observarmos se houve ou não, nesta sucessão de montagem destas caixas, uma PA. Trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, nos supermercados, principalmente, por exemplo, tu tem lá, tu entra na entrada do supermercado, às vezes tem aquele monte de coisas empilhadas lá para uma promoção, por exemplo. As pessoas têm que empilhar aquilo lá de forma que não vá cair aquelas caixas, ou aqueles produtos. Então, existe um conhecimento que já está intrínseco na pessoa para colocar aquelas caixas naquele formato, naquela ordem, e com aquela quantidade de peças para formar uma base, e que essa base sustente todo esse volume de caixas, por exemplo. Certo? Então, o que a gente percebe? Essa progressão, essa sequência de caixas aqui, que estão enfileiradas e que estão sobrepostas, nós temos uma caixa, e aí para empilhar três caixas, como que ele empilharia três caixas? Aí ele passa para seis caixas, depois para dez caixas, certo? Então, dá uma quantidade de caixas e a pessoa tem que empilhar essas caixas. Certo? Vamos lá. Estas sequências, elas têm essa progressão aritmética, ela tem uma razão, certo? Que razão? O que é isso? É essa constante que se repete de um termo para o outro da sequência. Por exemplo, algumas situações novamente do nosso cotidiano, da nossa vida diária. Sequência das eleições para o executivo, certo? Coloquei aqui somente de 1994 até 2014. De quanto tempo acontecem essas eleições? De quatro em quatro anos, certo? Então, de 1994 para 1998, de 1998 para 2002, de 2002 para 2006, de 2006 para 2010, de 2010 para 2014, e depois de 2014 para 2018, e assim sucessivamente, certo? O que é que nós observamos? Que entre um termo e outro da sequência, ela mudou de quatro em quatro. O que é esse quatro? É a razão que foi somada ao termo anterior para que se formasse o próximo termo da sequência. Certo? A Copa do Mundo, por exemplo, que é a segunda exemplo que a gente traz. A Copa do Mundo também acontece em uma sequência de quatro em quatro anos. Então, a gente consegue prever quando é que vai acontecer novamente essa Copa do Mundo, ou quando ela aconteceu anteriormente a 1990, certo? Por que a gente consegue prever? Porque a gente sabe que ela acontece de quatro em quatro anos. E isso me dá uma sequência de tempo de quatro em quatro. Se eu falar para vocês da sequência dos números naturais, o que nós temos? Nós temos que a sequência dos números naturais, ela se dá de um em um. Para eu chegar no próximo número, eu somo um ao número anterior. Certo? Então, é uma sequência também que tem uma razão, e a razão entre o zero e o um é um, entre o um e o dois é um. Certo? Então, esse intervalo de tempo entre um termo e outro é a razão que a gente estabelece ali. Em progressão aritmética, então, ela é um tipo de sequência numérica, bastante presente no nosso cotidiano, como podemos ver, e onde vamos obter cada termo adicionando-se uma constante ao termo anterior, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Essa constante, a gente dá o nome a ela de razão da PA, e a indicamos por R. É importante a gente estabelecer essa letrinha que indica, porque depois ela vai diferenciar na próxima progressão que nós vamos estudar. Certo? Então, esta razão, opa, ela pode ser uma razão de uma PA, 5, 9, 13, 17, 21, razão 4. Certo? Quando eu tenho a razão escrita, isso aqui nós vimos lá na sequência, a sequência numérica está entre parênteses, lembram? Essa sequência numérica é uma sequência que tem as reticências no final, ou seja, ela é uma sequência numérica infinita, certo? E quem é a razão desta sequência? É o 4, porque esses números estão indo de 4 em 4. É importante que quando se apresente uma sequência numérica, a gente verifique se realmente os números da sequência estão em PA. Se realmente todos os números apresentados na sequência estão em PA. Porque se um deles não estiver em PA, nós não podemos dizer que ela é uma progressão aritmética, certo? A segunda sequência, o que está acontecendo? Ela é uma sequência que é decrescente, ela está diminuindo. Ela está diminuindo de quanto em quanto? Ela está diminuindo de 2 em 2, vejam. Certo? Então, esta é uma PA, ela é uma progressão aritmética decrescente, infinita, tem os três pontinhos aqui no final que são as reticências, de razão menos 2. E nós temos ainda uma PA, que é uma razão zero. Que PA é essa? Quando eu tenho uma PA, aqui tem um parênteses que não foi aberto, Então, aqui nós temos uma PA de razão zero e é uma PA que a gente chama de PA constante. Certo? Então, por quê? Porque entre um termo e o outro não mudou, ele continua o mesmo termo. Ou seja, o anterior menos o primeiro dá zero. O próximo menos o anterior dá zero. Ou seja, a razão entre os termos que formam esta PA é zero. Mas não deixa de ser uma PA, certo? Ela é uma PA, ela é uma sequência de números, certo? Porém, a razão é zero. Pode seguir, por favor. Então, aqui é a classificação destas PAs. Então, ela pode ser uma PA crescente, decrescente ou constante. Quando é que ela é crescente? Quando eu tenho uma razão positiva, certo? Então, ela cresce. Quando é que ela é uma razão decrescente? Quando esta razão é negativa, ou seja, decrescem os números. Ao invés de adicionar, eu estou retirando. E quando é que ela é uma razão constante? Quando essa razão for igual a zero. Certo? Vamos adiante. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que, partindo do primeiro termo, e aqui nós vamos lembrar, como é que nós mostramos os termos destas PAs? Nós mostramos pelo A e com o numerozinho subscrito, um pouquinho abaixo do A. Lembram? Falamos nisso na aula de sequência numérica. Então, o primeiro termo, partindo do primeiro termo, para avançar na sequência, eu vou adicionar a razão. Certo? Então, qualquer termo de uma PAs, ele vai ser obtido a partir do termo anterior, mais a razão. Exemplo, neste caso, desta lei de formação aqui. Quem é o segundo termo da minha PAs? É o primeiro, mais a razão. Certo? Volta só uma para mim, por favor. Olha só, quem é o segundo termo da PAs? Nove. Quem é o nove? É o cinco, que é o primeiro, mais a razão. Quem é a razão? Quatro. Certo? Pode seguir. Então, para avançar dois termos, o que eu vou fazer? Eu vou somar duas razões ao primeiro. Certo? Vou voltar novamente. Ó, quero adicionar, eu tenho o primeiro termo e eu quero saber quem é o terceiro aqui. Então, para eu chegar no terceiro, eu somo duas razões. Certo? Então, é desse sentido que nós estamos falando. Pode seguir. Bom, por esse processo, então, a gente pode escrever que, se eu quiser o quarto termo da sequência, eu vou pegar o primeiro, que seja conhecido, e somar três razões. E assim sucessivamente. Certo? Ó, para o quinto termo, para o sexto, para o sétimo. E seja qual for o termo que eu quiser. Então, o que eu posso escrever como uma fórmula geral de uma PA? Se é desta forma que eu escrevo. Então, eu posso dizer que para qualquer termo, e aí eu uso... Se vocês conseguirem fechar aqui para mim, por favor. Não sei se consegue, para pegar só o... Ali. Então, olha só. Para eu escrever qualquer termo desta PA, eu preciso do primeiro termo, mas quem é o N menos 1? O número de termos, menos 1. Então, se for cinco termos, serão quatro razões. Certo? Então, se eu quiser saber o quinto termo, é o primeiro, mais quatro razões. Se eu quiser saber o sexto termo, é o primeiro, mais... 6 menos 1, cinco razões. Certo? Então, esta fórmula, eu chamo de termo geral da PA. Onde qualquer termo da PA vai ser indicada pelo primeiro termo, mais o produto do número de termos menos 1, pela razão. Certo? Vamos adiante. Além disso, notamos que, para passar, por exemplo, do quarto termo de uma PA para o décimo primeiro termo, eu vou adicionar sete razões ao quarto termo. Concordam? Por exemplo, vou pegar aqui novamente, e aí se vocês conseguirem me ajudar, vou pegar novamente aqui. Exato. Eu quero o décimo primeiro termo, mas eu não conheço o primeiro. Certo? É uma sequência que começa com as reticências e eu conheço o quarto termo dela. Mas eu quero conhecer ainda o décimo primeiro termo. Então, eu preciso conhecer a razão. Então, eu vou pegar o quarto termo e para chegar no 11, faltam sete. Certo? Então, do quarto termo até o 11, são sete razões que eu preciso. Então, eu consigo fazer o décimo primeiro termo desta PA, somando ao quarto termo, sete razões. Certo? Então, da mesma forma, nós vamos escrever se nós quisermos retroceder. Então, eu tenho o contrário e eu quero conhecer o quarto termo. Então, da mesma forma, porém, se eu estou retrocedendo, significa que esta razão é decrescente. E se ela é decrescente, eu retiro. Então, ela é negativa. Certo? Vamos adiante. Que propriedades têm estas PAs? Para nós reconhecermos. Então, se eu tenho uma PA qualquer, de um termo qualquer, a média aritmética entre o termo anterior e o próximo, ou seja, entre o seu sucessor e o antecessor, será igual ao próprio termo. Olha só. Vamos a um exemplo. Tenho aqui um termo da PA, 5, e o sucessor é 7. Certo? Então, quem é o seu antecessor? 3. Certo? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a média aritmética entre o 7 e o 3, que é o sucessor e o antecessor, é 5. Ou seja, é o próprio termo que eu estou falando. Certo? Então, é uma propriedade e ela é válida para qualquer termo da PA. Então, entre dois termos de uma PA, o termo do meio é sempre a média aritmética desses dois extremos. Certo? E média aritmética, para nós lembrarmos, o que é? É uma média, e eu vou somar o número de termos, no caso, a gente está falando das extremidades, então a gente está falando de dois termos, e dividir pelo número de termos que eu somo. Se eu estou falando de dois termos de extremidades, eu vou dividir por dois. Lembram, né? Certo? Então, adiante. Então, a segunda propriedade, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. O que significa isso? Lá da historinha do Gauss. Certo? Então, eu tenho uma sequência, por exemplo, esta sequência numérica, que está aqui para vocês, do 3, 8, 13, 18, 23 e 28, e eu estou dizendo que a soma dos extremos, quem são os extremos? O primeiro e o último termo, por exemplo, equidistantes, estão à mesma distância, e ela é igual. ou seja, o 3 somado ao 28, 31. Agora, eu vou deixar esses dois extremos e vou somar os anteriores que passam a ser os meus extremos. Do 8 para o 23, 31. Do 13 para o 18, 31. Ou seja, eu confirmo a propriedade para a APA. Certo? Uma quantidade ímpar. Ali eu tenho uma quantidade par de termos. Aqui eu tenho uma quantidade ímpar de termos. Certo? Então, da mesma forma, vou encontrar 14 como soma desses termos equidistantes. Ainda em APA, vai aparecer para nós interpolar meios aritméticos. O que é interpolar? Interpolar, eu diria para vocês que é inserir. Certo? É colocar entre termos, porque é para colocar nos meios aritméticos. Então, colocar entre, adicionar entre aqueles termos da APA. Então, interpolar ou inserir meios aritméticos significa estabelecer uma APA que possui determinado o primeiro termo e o último. Porque eu preciso conhecer quem está entre eles para eu colocar termos entre eles. Certo? E aí também eu preciso conhecer a razão desta APA para eu poder inserir termos ali dentro nesse espaço. Como se eu tenho o primeiro e o último, nesse espaço que sobra, eu tenho que conhecer a razão para eu colocar meios aritméticos ali. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, nós vamos comentar o exemplo, certo? e eu vou chamar um intervalinho, certo? Então, olha só, interpolar seis meios aritméticos entre o sete e o quarenta e dois. O que eu estou conhecendo? Estou conhecendo o primeiro e estou conhecendo o último. De modo que o primeiro termo é sete e o último termo é quarenta e dois. E quantos termos eu tenho aqui? Seis para colocar entre eles, certo? E aí então eu quero saber quem é a razão que está ali. Ok? Então, pensem nesse exercício, pensem nessa questão, eu chamo o intervalinho, a gente toma uma aguinha e no retorno, então, a gente resolve. Certo? Voltamos então, pessoal, tomamos a nossa aguinha, damos aquela relaxadinha e vamos para a segunda parte da nossa aula. O que nós tínhamos dito? Nós tínhamos dito que nós íamos interpolar seis meios aritméticos entre o sete e o quarenta e dois, de modo que o primeiro termo seja sete e o último termo seja quarenta e dois. O que nós vamos precisar? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar daquela fórmula do termo geral de uma PA, que é o AN é igual ao A1 mais o número de termos menos um vezes a razão. Essa fórmula do termo geral é o que nós vamos usar. Por quê? Porque nós conhecemos o último termo que é o A8 então o nosso A8 aqui nós conhecemos nós conhecemos o nosso A1 nós conhecemos o número de termos quem é o número de termos? O número de termos é o N então é oito menos um mas nós não conhecemos a razão então nós precisamos descobrir quem é esta razão. Certo? Então vamos lá quem é o nosso oitavo termo o nosso último termo porque se eu coloco seis termos entre dois eu tenho oito então o nosso oitavo termo é quarenta e dois quem é o nosso primeiro termo? O nosso primeiro termo é sete mais oito menos um oito menos um sete vezes a razão que é R certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir quem é esta variável quem é este R que está aqui como se ele fosse o nosso X certo? Mas ele é o nosso R a nossa razão é a variável que nós queremos conhecer então este sete que está após o sinal de igualdade certo? somando aqui ele vai sair daqui mas para ele sair daqui eu tenho que subtraí-lo então sete menos sete dá zero certo? Então aqui ficou zero e ele vai subtrair do outro lado do sinal de igualdade e deixei apenas o sete R aqui certo? Vamos trocar eles de lugar mas trocar eles de lugar só para nós deixarmos antes do sinal de igualdade o sete R e depois do outro lado do sinal de igualdade o quarenta e dois menos sete certo? Só para nós estruturarmos melhor porque não muda nada no resultado certo? É só uma questão de estrutura e organização aqui do meu pensamento então vamos lá sete R igual quanto é quarenta e dois menos sete? Ó doze menos sete cinco o quatro emprestou ficou três trinta e cinco certo? Agora eu quero saber o valor do R esse sete que está multiplicando o R tem que dividir o R para ele sair daqui então sete dividido por sete um R trinta e cinco dividido por sete cinco certo? Cinco vezes sete trinta e cinco ou seja o que eu descobri? Que para eu colocar termos nesta P.A. entre o número sete ó e eu quero colocar seis termos um dois três quatro cinco seis e o último termo é quarenta e dois ele tem que ir de cinco em cinco foi essa descoberta que nós fizemos então sete mais cinco doze doze mais cinco dezessete dezessete mais cinco vinte e dois vinte e dois mais cinco vinte e sete vinte e sete mais cinco trinta e dois trinta e dois mais cinco trinta e sete trinta e sete mais cinco quarenta e dois o que que eu fiz? Eu interpolei eu inseri entre o número sete e o número quarenta e dois meios aritméticos ó seis meios aritméticos certo? foi isso que nós fizemos entendido? então vamos ao outro exemplo outro exemplo ó quantos múltiplos de quatro existem entre o cento e um e o quatrocentos e um múltiplos de quatro o que que nós sabemos sobre os múltiplos de quatro? nós sabemos que os múltiplos de quatro são aqueles que são divisíveis por quatro então vamos lá recuperar os critérios de divisibilidade que nós estudamos quando é que um número é divisível por quatro? quando ele terminar em zero zero ou quando os dois últimos algarismos são múltiplos de quatro lembram? então nós vamos usar isso agora então entre o cento e um e o quatrocentos e um vamos ver quem faz parte dessa nossa sequência entre o cento e um e o quatrocentos e um tá? então a PA é essa aqui agora tem que ser múltiplo de quatro o cento e um é múltiplo de quatro? não né? o cento e um não é o cem era o cem era múltiplo de quatro mas o cento e um não o cem era múltiplo de quatro porque ele termina em zero zero então quem é o próximo número múltiplo de quatro a partir do cem? o cento e um não é o cento e dois não é o cento e três não é o nosso próximo número é o cento e quatro ou seja esta nossa PA começa em cento e quatro começa em cento e quatro então essa aqui esse aqui é o nosso primeiro termo da PA certo? e eu vou verificar quantos números tem aqui no meio sabendo que o último termo está até os quatrocentos e um certo? então o quatrocentos e um também não é como é que termina o quatrocentos e um? termina em zero um certo? então quem é o número anterior a ele que é múltiplo de quatro? o quatrocentos certo? então esse é o nosso último termo o que que nós não sabemos nós não sabemos é quantos termos tem esta PA nós não sabemos quantos números estão aqui dentro deste intervalo de de uma sequência certo? então nós vamos usar a nossa relação que do termo geral que nós dissemos que podemos usar para qualquer termo o que que ela diz? que qualquer termo de uma PA eu descubro pelo primeiro mais o n menos um vezes a razão quem é o último termo da nossa PA? ó aqui está ele quatrocentos quem é o primeiro termo da nossa PA? cento e quatro quantos termos tem essa PA? não sei então o n continua n quem é a razão desta PA? de quanto em quanto estamos calculando? de quatro em quatro então a razão desta PA é quatro certo? agora nós vamos fazer os cálculos ou seja nós temos uma multiplicação aqui que ela tem que ser resolvida antes não podemos esquecer desse detalhe então vamos lá o restante eu vou copiar então é o quatrocentos que é igual a cento e quatro mais agora a nossa multiplicação o quatro está fora do parênteses mas ele multiplica quem está lá dentro do parênteses então quatro vezes o n quatro n o sinal de menos menos quatro vezes o um quatro certo? agora nós temos que organizar porque nós precisamos descobrir o valor do n ok? então vamos lá vamos trocar deixar antes o sinal de igualdade e depois o sinal de igualdade os termos com variável então vamos lá o que é cento e quatro menos quatro cento e quatro menos quatro cem né? então eu ficaria aqui com cem mais quatro n igual a quatrocentos n quatrocentos esse cem tem que sair daqui então para ele sair eu tenho que diminuir certo? e aí quatrocentos menos quatro n trezentos vou trocar de lugar só para eu organizar e deixar antes do sinal da igualdade a variável e aí esse quatro sair daqui dividimos quatro dividido por quatro um n trezentos dividido por quatro ó são dois zeros ele é divisível por quatro certo? então vamos lá o trinta dividido por quatro sete né? sete vezes quatro vinte e oito sobrou dois o dois que eu junto com o zero vinte vinte dividido por quatro cinco setenta e cinco não consegui prof então vamos lá gente não tem problema nenhum vamos fazer os trezentos dividido por quatro ó pegamos os dois primeiros algarismos sete vezes quatro vinte e oito diminuo baixo zero cinco vezes quatro vinte certo? Encontramos o setenta e cinco o que é esse setenta e cinco esse setenta e cinco é o n quem é o n na nossa nas nossas progressões é o número de termos ou seja o número de termos que eu tenho de múltiplos de quatro entre entre esses termos do cento e um até o quatrocentos e um são setenta e cinco termos tem setenta e cinco números ali certo? então podemos concluir que entre o cento e um e o quatrocentos e um existem setenta e cinco números múltiplos de quatro vamos adiante uma hora de praticar quando eu digo que é hora de praticar seria a hora de vocês praticarem então aí pega o caderninho aí né ou pega o papelzinho onde vocês estejam anotando e vamos lá vamos tentar essas essas nossas progressões o que que está perguntando aqui para vocês? está perguntando o seguinte qual o décimo termo da APA? qual o décimo termo da progressão aritmética? que começa no três o segundo termo é o doze e reticências por quê? porque eu não sei quais são os outros termos mas o que que eu consigo verificar? que há uma razão entre o treze e o doze quanto que é esta razão entre o treze e o doze entre o treze e o doze eu vou diminuir o doze e o treze certo? então quanto é doze menos três nove certo? quem é esse nove? é a razão certo? nove mais três doze então foi somado ó foi somado ao três nove então três mais nove doze achei a razão ou como eu fiz doze tiro três nove encontrei a razão certo? então sabendo a razão sabendo o primeiro termo sabendo quantos termos tem esta PA eu consigo calcular quem é o décimo termo da PA então vamos ver décimo termo o que eu quero em cima desta deste termo geral é AN igual a A1 mais o número de termos menos um vezes a razão quem é o meu AN? o meu AN é o décimo termo desta razão desta progressão que eu não sei quem é mas eu sei que ele é o décimo termo certo? quem é o primeiro termo? o primeiro termo é três quantos termos tem esta PA? dez termos dez menos um quem é a razão desta PA? nove certo? então o décimo termo desta PA é três mais que está dentro do parênteses dez menos um nove vezes nove então quem é o décimo termo desta PA? multiplicação faz antes três mais oitenta e um o décimo termo desta PA é oitenta e quatro certo? então se nós escrevermos esta PA aí vocês vão me dizer poderia escrever professora poderia não tem problema nenhum se tu achar é eu esqueci como é que calcula eu esqueci da fórmula do termo geral lá na hora da prova do ENEM sem problemas o que que tu vai fazer? tu vai escrever três doze depois do doze doze mais nove é vinte e um né vinte e um mais nove trinta e vai escrevendo até tu chegar no décimo certo? sem nenhum problema pode passar então aqui está ela resolvida né conforme a gente tem trazido todas as aulas pode seguir por favor tá aqui uma sequência também uma razão né onde ela está decrescendo certo? então qual é a razão da PA de sequência dessa sequência que é menos dezoito menos onze menos quatro o que que está acontecendo com ela? eu vou pedir para passar porque eu estou controlando o tempo aqui e eu quero trabalhar com vocês ainda um assunto que vem adiante certo? então essa sequência dessa PA vocês vão trabalhar com ela aí tá bom? então como não tem muita muita dificuldade a gente pode continuar tá? pode ir vou deixar aí tá olha só o que que eu tenho aqui descobrir o valor de x na PA o que que eu quero? eu estou dizendo que esta sequência que aqui está x mais 3 2x mais 2 e 4x mais 8 é uma PA é uma PA então eu estou afirmando mas eu quero saber quem é o valor de x nessa PA como que nós vamos fazer? passa lá por favor ó o que que nós temos? nós temos que a razão como é que é descoberta? a razão eu descubro diminuindo né? o segundo termo do anterior certo? então já calculo a razão por ali tirando ó 2x mais 2 menos x mais 3 e esta razão tem que ser igual a 4x mais 8 menos 2x mais 2 vamos montar esta então vamos vou ter que vir no outro quadro meninos vou só pegar a PA aqui x mais 3 depois é 2x mais 2 e a outra é 4x mais 8 certo? vamos ver então vamos saber quem é a razão porque pela razão eu descubro quem é esse valor desse x então 2x mais 2 menos x mais 3 ó esse é um termo e este é outro termo se eu subtraio esses termos eu tenho igual a subtração do último termo então 4x mais 8 menos 2x mais 2 hoje hoje meu cabelo está incomodando hein vamos ver se a gente consegue melhorar bom vamos lá então vamos resolver o que que eu vou fazer eu vou tirar esses parênteses daqui tá então 2x mais 2 ó como eu tenho um sinal de menos antes do parênteses significa o que que eu estou multiplicando esses termos dentro do parênteses por menos 1 então menos x ó menos com mais menos 3 certo então por isso que eu uso parênteses eu sugiro vocês a usarem para que não haja esse problema aqui de copiar mais 3 depois certo igual a 4x mais 8 ó menos 2x menos 2 certo que nós estamos trabalhando o que que eu preciso encontrar esse x então vamos lá termos semelhantes antes do sinal de igualdade o que que eu tenho 2x menos 1x x mais 2 menos 3 tenho 2 devo 3 devo 1 aí vou lá do outro lado do sinal de igualdade 4x menos 2x 2x mais 8 menos 2 ou seja tenho 8 devo 2 tenho 6 agora vou colocar o termo que tem x antes do sinal de igualdade e que não tem para depois x menos 2x igual a 6 mais 1 acompanharam comigo o que eu fiz vamos ali ó esse 2x eu trouxe para antes o sinal de igualdade como ele está somando veio subtraindo certo este menos 1 eu levei para o outro lado do sinal de igualdade como ele está menos ele tem que sair dali somando mais 1 então tenho 1x e devo 2x devo 1x igual a 7 termo da frente o x não vai ficar negativo né então x igual a menos 7 certo o que que eu queria eu queria descobrir o valor de x na PA está descoberto está descoberto o valor do x se caso nós estivéssemos perguntando aqui quem é a PA nós teríamos que substituir no valor do x e escrever a PA certo mas isso não era uma pergunta que estava sendo feita a única pergunta feita ali é descobrir o valor do x na PA ok então vamos adiante é uma questão do ENEM é uma pena que eu não vou ter tempo de fazer com vocês né mas é uma questão do ENEM que tem um gráfico eu vou comentar e eu vou pedir para o pessoal só focar na tela da TV que daí vai ficando para eles tá só na tela da TV que fica para eles ali e eu vou enquanto eu comento que é o tempinho que eu tenho o gráfico obtido a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a quanto o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse gráfico que todo gráfico que apresentar para vocês com crescimento de dados e esse crescimento de dados esteja alinhado numa linha reta conforme está mostrando o gráfico ele é uma PA certo eu consigo ver que esse crescimento se dá através de uma soma que é bastante importante a gente identificar tá bom passa para mim por favor o que eu tenho ali eu tenho que esse crescimento do gráfico é linear certo é linear é uma linha reta e no intervalo de cada quatro anos de 1983 não sei se tem para vocês fecharem no gráfico para ficar bem claro de 1983 para 1987 o próximo dado de 1987 para 1991 certo e aí nós estamos passando de quatro em quatro anos então esses dados apresentados estão de quatro em quatro então isso já me dá uma razão certo então esse crescimento ele é compreendido como uma PA tá bom então o primeiro termo desta PA está no gráfico também 239 em 1983 e o último termo dessa PA também está no gráfico que é no ano de 2007 461 certo então nós temos o primeiro e o último termo que no caso aqui é o sétimo termo da PA 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 termos tá bom então tem como pode passar só para eu terminar tá então nós vamos montar a PA montar a nossa o termo geral certo encontrar esta razão e resolver quem é qual é a quantidade de espécies que estará ameaçado nesse período certo então a aula de PA era essa eu espero que vocês tenham compreendido que vocês tenham curtido tá é um assunto bastante interessante é um assunto que a gente usa muito nas aulas de matemática e preste atenção pode aparecer lá na biologia tá na prova do ENEM também certo então fiquem bem descansem até a nossa próxima aula Música 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 Música